Eu só to falando o tanto desenvolvimento de spoiler eu Adoro fazer vídeos de spoiler estou gostando do jogo é que 2013 Eu vou botar um bracinho aqui nele, um bracinho, vou botar uma mão nele, eu não sei qual mão. Mamão de Siri, mamão de Siri, um mamão de Siri, por que tu fala uma mão? Mas tem que ser uma mão. Falei certo agora? Não sei. Uou. Bota isso na cauda, agora bota o chifrezinho aqui. Esse daqui é de dois. Esse daqui é de dois. Eu quero botar o de dois. Onde sai bem eu vou botar chifre. Aqui. E eu vou botar a cauda. Agora tem que botar um pé pra ele. E eu vou tirar esse olho aqui e botar isso. Eu tô misturando aqui. Vamos chamar aí. Vamos chamar aí. Vamos chamar aí. Gamerzinho. Vamos chamar ele de gamerzinho galera. Ninguém botou se vocês gostaram, se vocês gostaram, se vocês gostaram, se vocês gostaram de gamerzinho ou gamerzinho. Ah, agora eu tenho todos, todos os sociais, levo 3, levo 2, levo 3, faz 1. Vamos fazer amizade, porque tem que ser legal, eu sou muito porcento legal, frog boy, sapo menino? Eu matei muito sapo menino. Já cabei com essa maldita. Tá chovendo comida. Que bicho é aquele? Ele é um alfa. Vamos fazer amizade. E aí, véi? Ele não tem braço! O braço dele é gamer. Nossa, ele é maior do que eu. Pronto. Fazemos amizade. Eu tô sendo muito social, né? É, tem que ser social, tem que ser social. O negócio tá aqui em cima só. Tô sendo muito social, galera, né? Só social que eu tô sendo. Se eu quero ver se tu não pode ser social. Mas... Eu gosto. Mas tem que ser social. Vocês são fracos. Vocês são fracos. Vocês são fracos. Vem aqui. Eu ataco os mais fracos. Eu ataque os mais fraquitos. Eu ataque os mais fracos. O que é que é? Salve ele. Salve esse! Se não ele vai morrer. Ele vai morrer! Ele vai morrer! Tem mais esse aqui! Eu acho que salvar ele. Ô Louco! Um oção! Um oção! Que é louco! Outro oção! Uma boca Sim O que eu ganhei desse chifre Qual é o chifre Uma motosserra Ganhei um pé Não sei qual pé eu ganhei Qual pé eu ganhei Oh my god O que eu tô sendo Agora O que eu tô sendo Não é aqui O inteligente É aqui Eu ainda tô sendo social Caraca, eu liberei tudo isso Falei caraca, tá Não falei palavrão Porque eu deixo isso É um proíbe de palavrão Tem o que comer Pra regenerar a vida Comer e regenerar a vida Oh Tem fruta aqui no chão Comer fruta no chão Tava chovendo fruta Então Pra que Tem que comer fruta Tava chovendo fruta Tem que agradecer Xanadu Xanadu Fala tu Olha Não Social Olha o alfa ali Tem que ser social Tem que ser Cara A gente tá aqui É esse daqui É esse daqui Que eu vou falar Temos que ser social Tem que nem ver Se falar comigo Então vamos lá A atuação é muito social Galera Mata bem Eu matei Duas Eu toquei Pessoas E acabei com o ninho Manda lá Outra pessoa Não Quero Xavumi Tá Tô no lado errado Vamos lá Cara Por que eu tô cantando E aí Fala Fala tu Vocês não vem me ajudar não Né Vocês são os filhos da mãe Eu não preciso de amigos Para vencer essa luta Eu não preciso De Para vencer Eu tô ali Vendo Tá Tendo Me ajudar Eu não preciso Morra Dominando Parada Eu ainda sou social Quer ver Continua sendo social Mas esse negócio Tá baixando Pra cá Eu tô sendo muito social Tem que ser social Como é que Bruno é esse Ai meu Deus Explosiu tudo Vou pegar aquele ós Tá 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 Claro Vou pegar aquele ós Que tava lá Deixa eu comer aqui Uma fruta Tô comendo até Uma fruta Cara Só Ai eu esqueci Eu não botei Coisa de pular nele Fala tu Tô comendo Tô comendo Tô comendo Tô com medo Eu peguei Ai meu braço Eu vou ir lá Pra fazer amizade Tem que fazer amigos Amigos são legais Sério Que eu tenho que subir O topo da montanha Pode cair mais da sua raça Por favor Que eu tô Que eu não consigo Subir a montanha Não posso pular Não tenho asa Eu sou pequeno Eu sou Filhote Ele tá rindo de mim Cês viram Ele riu Da minha cara É o filho da mãe O cara Meu pai Ah não Vamos lá resolver Essa parada Tá ligado meu irmão Vamos lá fazer amizade Porque tem que ser amigo Como eu já disse Cadê Cadê meu Cadê meus amigos Caraca Onde ele tá bugado Falando Bota isso Devei novas book Tá bom Fácil Nada novo Ganhei uma nova mão Velocidade 2 Precisamos de velocidade Precisamos Será que eu quero aça? Precisamos de aça Pra subir aqui Vou vir aqui Botar isso Botar isso Botar Vermelho Vim aqui Botar Vermelho Tá tudo escuro Aqui dentro Nossa Meu pai do céu Esse olho Botei é muito bugado Eu não tô mentindo Pra vocês Ele é muito Bugado Aqui ó Eu socorro Eu quase botei isso Pra minha cara Galera Falta o vídeo Não Agora você não viu nada Que eu fiz muito rápido Eu não vou mostrar Meu avô E aí Fala tu Tchá 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 Aê Eu sou amiguinho Sou amiguinho Sou teu amiguito Aê Vira um amiguinho Amiguinhos Tudo funciona Tudo funciona Quando você Quando você tem Mas Caraca Eles moram aqui Irmão Cara Cadê Tão Irmão Tudo lá Embaixo Tô vendo Deixa eu ver Aê Aê Burm Fica comigo Cadê Teus irmãos Véi Irineu Botei Botei Não Sobe Não Eu Fai Fazer Um M Vamos lá Vamos lá Vamos lá Cara Porque tu tem Fala tu Aboli Y E Amiguinhos Então é isso, bom galera, foi isso.